Olá, nós estamos aqui no Fórum Clóvis de Vilaquia com um colega advogado, doutor Ângelo Dias. Tudo bom, doutor Ângelo? Graças a Deus, na luta, né? Na luta, né? Doutor, eu já advogado há quanto tempo já? Há 25 anos. 25 anos já? Jubileu de prata já, né? É. Advogado em quais áreas? Serviço e trabalhista. É. Doutor, nós estamos aqui no Fórum Clóvis de Vilaquia, né? Aqui nas estruturas, aqui um pouco quente e tudo. O senhor advoga em quais áreas, doutor Ângelo? Serviço e trabalhista. E o senhor... Inclusive eu cheguei agora, tive em São Paulo, duas audiências lá. Sim. E queria até, me perdoe, queria até fazer uma colocação sobre a questão da estrutura que nós temos aqui. Ah, sim. A gente fica aqui exposto a esse calor, uma estrutura bonita dessa, um prédio de fato. Isso. A gente olhando um prédio bonito, bem estrutural. Mas, infelizmente, a gente fica aqui nesse calor. Como é que é os fóruns por aí que o senhor tem lá, dos outros estados? O senhor esteve agora em São Paulo? Você vai aqui no Piauí também, em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo ontem. Qualquer fórum lá pequeno tem um central de ar-condicionado. É mesmo? É confortável, é? Totalmente. Você chega e tem as cadeiras, aparato todo, você fica confortável. Você se sente confortável. Você se sente confortável. Nada pior do que você chegar a um profissional de paletó, você chega aqui... Suado. ...na audiência que atrasa, já atrasa muito. Aí você fica suado, tem assim um aparato, tem um apoio logístico, um copo com água com cliente assim pra você mesmo, você fica exposto mesmo. E o Piauí, o senhor conhece do Piauí também? Eu conheço também. Eu estive lá recentemente, tive audiência trabalhista lá. E o fórum tem ar-condicionado também? Apesar de ser menor do que o nosso, mas é uma estrutura totalmente acomodável. Então, a gente realmente se sente apreciado, prestigiado, como se diz. E as instalações são confortáveis? São confortáveis. Ok. Então tá aí o comentário aqui do nosso colega advogado, doutor Ângelo Dias. Doutor Ângelo, um prazer muito grande. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Estamos aqui. Estou falando simplesmente a verdade, coisa que a gente espera que haja também uma melhora. Uma melhora, né? Até porque o nosso Ceará já está bem acima do que várias estradas aqui do Nordeste, né? Ok, doutor. Então vamos crescer também nossa mentalidade, digamos até assim. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado.